Fala seus lindões, Cruiser aqui e o vídeo de hoje é uma entrevista com o elenco principal da série Sintonia. A série estreou nesta sexta-feira na Netflix e a série é uma produção nacional da Netflix junto com Condizilla. Nessa primeira temporada de Sintonia, a gente acompanha a história de Doni, Nando e Rita. São seis episódios com uma média de 40 minutos que vivem em uma comunidade de São Paulo. Eles cresceram juntos, só que cada um deles acaba seguindo por caminhos bem diferentes, que é o funk, as drogas e a religião. Justamente por ser a primeira produção do Condizilla pra Netflix, é muito nítido que tem muita influência sobre a vida pessoal dele, mesmo que a série não se auto-intitule como autobiográfica. A gente pode perceber isso primeiro porque ele teve essa vivência, ele cresceu na comunidade de São Paulo e até mesmo porque ele trouxe esse cenário fictício que é a Vila Áurea, o nome é uma homenagem à sua mãe. E claro, os protagonistas da série também, como eu disse, ela não é uma série que diz ser autobiográfica, mas eu via no Nando muito dessa pegada do Condizilla de ter uma destreza com as palavras e transformar qualquer frase em ritmo com certa facilidade. E o MC Doni me lembrou bastante o que é vinho. Tudo isso é verdade, mas cada um dos personagens representa a vivência do Condizilla na favela e de todas as pessoas que cresceram na comunidade. Nessa entrevista eu quis focar mais nas personalidades, me aprofundar um pouco mais na história, então pode ser sim que contenham alguns spoilers. Mas olha, eu vou deixar vocês aí com a entrevista, eu espero que vocês curtam, que nem eu curti fazer. Mas se você não tem acesso à Netflix com exclusividade, a Netflix vai postar o primeiro episódio lá no canal do Condizilla, então vocês vão poder conferir. Então olha, só por essa dica, eu acho que você já devia se inscrever no canal. Mas é sério, aqui tem todas as novidades das séries e dos filmes que eu sempre tento trazer em primeira mão pra vocês. E lógico, é super organizado aqui, tem várias playlists de análise de trailer, final explicado, teoria, livros, quadrinhos e muito mais. A história tem bastante conexão com o universo das drogas, da religião e também do funk. Onde que vocês acham que esses assuntos se encontram sem ser nos personagens de vocês? Eu acho que é uma questão que já tá na periferia, entende? São três caminhos que já estão ali, muito forte. A pessoa se entrega pro divino, a pessoa se entrega pro caminho das drogas ou a pessoa sonha em ser artista. Então eu acho que se encontra no ambiente de convívio, no habitat natural de todo mundo, sabe? Que mora, que é de periferia. Eu acho que são temas muito fortes e que tem um impacto muito forte na vida de todas essas pessoas. Inclusive na minha, que sou de periferia, na da Bruna, do Jopapê. Então são coisas que não estão alheias a gente, tá muito próximo, né? Eu acho que pra gente entender o Brasil de hoje, a gente precisa enxergar o que tá rolando. A gente precisa aceitar o funk, a gente precisa aceitar a igreja, aceitar o crime. Entender, na verdade, sabe? Entender o que tá acontecendo, olhos claros, sem um pré-conceito. Então, assim, eu acho que é muito por esse lugar, né? Pra gente poder entender o cenário que tá rolando no Brasil, socialmente falando, policialmente falando, culturalmente falando. E é bem legal também poder entender realmente a periferia. E também entender os personagens, por exemplo. Não é porque ele é do crime que ele é uma pessoa ruim. Ele tem família. Não é porque ela é uma pessoa da igreja que ela é, tipo, é diferente de todo mundo. Ela só faz uma coisa. Não, ela também tem os corredela, faz tudo. É, ela tem transformação também, né? Exatamente, né? Porque eu sou do funk também, que eu sempre tô no baile funk, não tenho família, então é bom pro sonho entender isso. E a gente, obviamente, acompanha, né? Essa realidade da comunidade. E eu acho muito interessante que a gente tenha agora a comunidade de São Paulo. Sempre se fala muito da comunidade do Rio. Como que vocês esperam essa recepção, principalmente que é uma série que vai pra Netflix e tem um alcance mundial? Eu acho que é uma grande novidade, né? Porque, como você falou, a maioria das vezes retratam as favelas do Rio de Janeiro. E mostrar realmente a quebrada de São Paulo vai ser uma coisa diferente. Tanto na parte das gírias, tanto na parte dos corres mesmo. E acho que é bem legal de mostrar. E também tem uma questão do... O que é o pessoal internacional, né? Ver é um quadro do Brasil. Olha, o Brasil você já vê a Rocinha. Entende? Não é. É um lugar onde moram pessoas honestas, pessoas também que têm os seus corres, pessoas que têm a sua vida, que têm família, que têm sonho. Entende? É um lugar como qualquer outro. Entende? Não é diferente. Então não é um quadro. É a realidade. Eu acho que o Brasil é gigante, né? Acho que a gente precisa cada vez mais fazer coisas que representem o Brasil. Não só no Rio de Janeiro, São Paulo é maravilhoso, mas não só em São Paulo. E que seja que a gente possa fazer muitos trabalhos nacionais ainda. A gente, assim como artistas do Brasil, assim, produções. E que a gente possa abraçar o Brasil inteiro, que é gigante e é lindo, né? Eu sei que não tem confirmado, mas se a gente tivesse uma segunda temporada, o que vocês imaginam para os personagens de vocês? Ai, muitas coisas. Muitas coisas, mas o que eu espero muito é a gente seguir nesse caminho da humanização para a gente quebrar esses estereótipos. É só o que eu espero, né? E é o que eu vou batalhar, interpretação, é o que eu vou batalhar em ideias, em aprofundamento. Eu acho que essa é a questão. Não é nem o que eu espero que venha. É o que eu espero alcançar. Exatamente, acho que o mais importante é a gente conseguir retratar isso, né? Passar a nossa mensagem. Sim. E vocês acham que, como tem essa conexão dos três, né? Principalmente na música, que eles falam, esse negócio é nosso, sabe? Vocês acham que em algum momento eles se encontrariam ali também? Você já está como produtor, o Nando, né? Mas a Rita, por exemplo. Ai, eu acho que pode vir a ser assim. Não sei como. Na verdade, eu já sei, tem umas noções aqui, mas vou deixar quieto, entendeu? Mas acho que existem possibilidades. Sempre existe possibilidade. Tem um certo momento que o policial, ele fala sobre a carreira de gerente ser uma carreira curta. Você imaginaria que o Nando poderia ter um fim trágico? Sim. Corre o risco, né? Corre muito o risco. Porque assim, a pessoa pode rodar com 15, com 20 ou com 60. Ou sair. Entende? Existem várias possibilidades, mas que é uma carreira curta, é uma carreira curta. Ou você sai, ou você não dura muito tempo. Isso é um fato. E quando sai, sai pra igreja, né? E quando sai, sai pra igreja. Sai pra igreja. Que é a única forma que o crime deixa com que a pessoa saia. Porque quando a pessoa, até a pessoa sentir vontade de sair, ela já sabe de muita coisa. Entende? Então se a pessoa sair, não, vou pra igreja, aí eles respeitam. Mas se for sair porque eu quero sair, rodou. Paga a dívida, chefe. Paga a dívida. O papo é reto. Vocês já me deram uma boa ideia e ir pra segunda, hein? É boa mesmo, tá ligado? Ele quer sair, você finge que ele quer vir pra igreja com meu olho. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.